Vamos conhecer a história do seu Jair, que é um homem aqui da cidade vizinha de Berigui, cheio de limitações físicas, que os problemas não falaram mais alto pra ele não. Ele caro na boa, vamos dizer assim, ele tirou de letra tudo isso. E essa boa lição de força de vontade é que nós vamos ver. Agora pode rodar! O dia mau amanheceu e seu Jair, de 57 anos de idade, já está montado na bicicleta pronto para ir à fisioterapia. Morador de Berigui, o aposentado sobe e desce ladeira sem reclamar e sem fazer cara feia. Afinal de contas, é graças à movimentação que o aposentado se mantém de pé. Aos 38 anos de idade, o seu Jair foi diagnosticado com hérnia de disco. A lesão estava num estágio tão avançado que acabou desencadeando atrofia muscular. Por isso, a dificuldade para andar. Se não fossem as atividades que pratica, ele poderia estar hoje em uma cadeira de rodas. Mas decidiu lutar por qualidade de vida. Eu não sinto dor, eu sinto até uma livre. Você sente que os nervos ficam assim, queimando, ardendo, sabe? Diariamente. Como se você põe um gelo na perna, fica derretendo, queimando, ardendo e puxando assim. Fica aí puxando os nervos, doendo. É dolorido, então, é que ela falou, não pode parar. Se ficar parada, a tendência é os nervos atrofiar. Seu Jair não para de surpreender. Cada exercício é feito com dedicação e esforço. Ele mantém a esperança de melhorar cada vez mais a condição física. As sessões de fisioterapia são realizadas na ADFIB, Associação dos Deficientes Físicos de Birigui. Entidade que já foi mostrada aqui na telinha do Bem na Hora e que oferece saúde de graça à população que necessita. A gente faz com ele a fisiomotora, hoje, né? Mais dedicada para a manutenção do tratamento dele, né? Porque ele já é um paciente que faz aqui já há 18 anos. A gente já, no começo, priorizou bem a reabilitação dele. E após isso, como ele mantém esse quadro, a gente tenta fazer essa manutenção do tratamento. E como que ele é aqui na fisioterapia? Ele é muito determinado, é um paciente muito dedicado, não falta. Sempre fala para ele que bom te ver andando, porque é uma sequela bem grande a sequela dele. Ao terminar a sessão, o aposentado volta para casa e mesmo com todas as dificuldades, não fica parado. Faz algumas tarefas domésticas e prepara a refeição. A quantidade de exames sinaliza os anos difíceis pelos quais seu Jair passou. O duro trabalho como servente de pedreiro é considerado o principal fator que provocou a lesão. Depois de uns par de meses trabalhando, eu comecei a sentir as pernas ardendo, queimando, os dedos doíam, senti os nervos dos dedos, a mão meio entravado. E ia trabalhando, trabalhando, ficava, ficava. Chegou um momento que aquilo foi agravando, agravando. Aí foi, não deu mais as pernas, eu não conseguia caminhar mais. As mãos não seguravam mais para trabalhar. Então aí eu tive que procurar um especialista. A palavra desistir não existe no vocabulário de seu Jair. A lição de força de vontade permanece intacta. É igual a planta, né? Que você deixa parada ali, não põe água nela, ela vai acabar morrendo, né? Então se você ficar parada, não vai para onde caiu. Não vai para onde caiu. Então tem que movimentar. Vamos ver um pouquinho mais da história do seu Jair. O homem que mesmo com limitações físicas, não desiste da vida. E traz boas lições de fé, força de vontade, para a gente aprender um pouquinho mais, viu? Com ele. Vamos lá, Bibiane. Já vimos que seu Jair tem uma história surpreendente de determinação. O homem que aos 38 anos de idade descobriu que tinha hérnia de disco e por isso teve atrofia muscular, não desistiu da vida. Hoje, com 57 anos de idade, mesmo com as visíveis dificuldades para andar, ele não para. Pedala, faz tarefas em casa e mostra que é possível vencer obstáculos quando se tem determinação. Pelo menos uma vez por semana, o aposentado tira um tempinho para meditar na palavra de Deus. A igreja, no centro de Birigui, virou um lugarzinho especial que ele gosta de frequentar. Seu Jair, o que esse lugar representa para o Senhor? Representa tudo, né? A casa de Deus, né? Onde os fiéis católicos se reúne, né? Que vem, né? Para ouvir a palavra, ouvir a palavra de Deus, né? Então, representa tudo. E o Senhor é um homem de fé? Ah, eu sou. Manter a fé, seguir em frente e nunca desistir. Mesmo com tantas dificuldades, Seu Jair deixa sempre uma mensagem positiva. Por que é tão importante ter fé? É porque sem a fé, a pessoa sem a fé, a pessoa não tem a fé para ter a salvação, né? A pessoa, todo ser humano tem que ter fé. Independente de que religião que ele seja, tem que ter fé. Porque Deus é um só, né? Que lição que o Senhor deixa para as pessoas que estão em casa, que de repente estão passando por algum problema, e estão pensando em desistir? Para que não desista, né? Enquanto que haver a fé, haver a esperança, haver fé, né? Enquanto haver fé, haver a esperança, né? O sonho é se manter firme, continuar acreditando na melhora física e numa vida cada vez mais iluminada.